Muito bem pessoal, vamos seguir com a nossa amostragem e agora o tema a gente vai explorar um pouquinho mais da questão do erro tolerável. A gente já fez a definição de erro, erro e anomalia e agora a gente vai dar uma reforçada e trazendo um pouquinho dos termos normativos sobre o nome do erro. O erro tem um nome específico se ele ocorre em testes substantivos e em testes de controle, consequentemente o erro tolerável também será nome específico. Qual é o detalhe envolvido aqui? Quando a gente trata de testes substantivos, nós estamos falando de testes aplicados na substância contábil, nas afirmações, nas contas, então é saldo monetário envolvido. Então se eu tenho um saldo monetário, as diferenças, os erros, eu vou chamar de distorção. E quando eu tenho um controle, quando eu faço um teste de controle, eu não tenho um valor monetário, eu tenho um resultado qualitativo do tipo controle funciona ou não funciona. Então eu não tenho distorção, eu tenho desvio. Então a gente vai, nos testes substantivos, chamar o erro tolerável, aquele conceito estatístico genérico que a gente viu, a gente vai chamar, vamos chamá-lo de distorção tolerável. Por que distorção? Porque é um valor monetário. E nos testes de controle, a gente vai chamar o erro de taxa de desvio ou desvio. Então no controle a gente tem desvio, tá bom? Por que desvio? Porque o resultado do controle interno é qualitativo, funciona ou não funciona. Então eu vou ter uma taxa de desvio, 60% funciona e 40% não funciona, é taxa de desvio. E já nos testes substantivos eu vou ter um valor monetário, distorção de 500 mil reais, é um valor monetário, tá bom? Então a gente tem aí, nos testes substantivos, a distorção tolerável ou aceitável, como aquele valor monetário definido pelo auditor para obter um nível apropriado de segurança de que esse valor monetário não seja excedido pela distorção real na população. Então quando você faz a amostragem, você vai tolerar um certo valor, né? Você vai definir qual é o erro tolerável, se for um teste substantivo, esse erro vai ter o nome de distorção. Porque quando você projetar essa população, o resultado dessa amostra na população, ele vai crescer, né? Então você precisa definir qual é a sua distorção tolerável, para que quando você projete fique um valor e seja confortável e atenda as suas expectativas. Já nos testes de controle, a taxa tolerável de desvio é aquele desvio que você vai aceitar que ocorra, né? É a taxa de desvio dos procedimentos de controles internos previstos, definido pelo auditor, para obter um nível apropriado de segurança de que essa taxa de desvio não seja excedida pela taxa real da população. Então de forma bem simples, distorção tolerável é a distorção que você quer aceitar na amostragem, porque aquele resultado da amostragem você sabe que vai ter que projetar lá na população, né? Então quando você projetar lá na população que é enorme, o resultado pode ficar grande o suficiente que lhe incomode e prejudique a sua configuração de segurança. Então você vai definir uma distorção tolerável na amostragem, de modo que ao projetar, e ela crescendo através dessa projeção, você vai continuar dentro de uma faixa de distorções aceitáveis, né? Dentro de um limite de materialidade. Já no desvio, você vai também calcular uma distorção tolerável que lhe traga conforto, né? E de modo que essa taxa não seja excedida pelo desvio real na população, tá? Então se na minha amostra eu encontrei 20% de desvio e eu queria tolerar apenas 10%, eu vou dizer assim, eu vou pensar assim, pô, eu já ultrapassei bastante nessa amostragem. Então possivelmente na população a taxa de desvio deve ser até maior do que as 20% que eu encontrei, né? Então essa é a ideia, né? A gente vai definir uma taxa aceitável, de modo que essa taxa não seja excedida na população real. Então o desejável é que você fique em um nível ali bem baixinho, né? Dentro do que você definiu como suficientemente baixo pra que na população não seja excedido, tá? Os testes substantivos, né? Essa distorção tolerável e a distorção encontrada, a gente faz projeção na população, tá, pessoal? Agora, nos controles, né? Os testes quando realizados no controle, a gente não faz projeção na população, tá? Por quê? Porque a taxa encontrada, né? A taxa de desvio já é um valor percentual, tá? Então, como os resultados que eu estou buscando são nos controles, é, se ele funciona, né? Se ele está conforme ou se ele não funciona, ou se ele não está conforme, o resultado que eu encontrei aqui já é o resultado da população, então eu não preciso projetar, ó. Se a minha amostra diz que 50% do controle funciona, 50% não funciona, na população eu tenho o mesmo resultado, a mesma taxa, 50% de funcionamento e 50% de não funcionamento. Então eu não preciso projetar o resultado encontrado, já é o resultado projetado, entre aspas, eu não preciso projetar. Já nos testes substantivos eu preciso projetar. Se na minha amostra eu encontrei 20% de distorção, quando eu projeto na população, se a população for de 200 mil reais, quando eu projeto 20%, eu vou encontrar 40 mil reais de distorção. Então eu projeto o resultado dos testes substantivos, nos testes de controle eu não preciso projetar. A adoção de amostragem em auditoria implica a admissão da existência de diferentes tipos de erros. Nos testes de observância, que é a mesma coisa que testes de controle, o erro tolerável é o erro monetário máximo no saldo de uma conta. Teste de observância é teste de controle, né, pessoal? E no controle eu testo o quê? Valor monetário? Não, eu testo se ele funciona ou não funciona. Portanto, eu não tenho valor monetário envolvido no controle, tá? Eu não tenho valor monetário, eu tenho uma taxa de desvio. Funciona ou não funciona? Está conforme ou não está conforme? Portanto, incorreto. Bom, vamos trabalhar aqui aspectos relacionados à definição da amostra, tamanho e seleção dos itens para testes. Aqui nós temos prescrições da NBCTA 530, né, a nossa norma que trata de amostragem. E ela diz assim, ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento, as características da população da qual será retirada a amostra. Isso aqui é importante, pessoal, porque a norma não diz assim, olha, você deve observar o tamanho da população. Ela não fala em tamanho da população, ela fala em características da população, ok? Então, isso aqui é muito importante, porque já teve questão que trouxe isso aqui, tamanho de população, né, como elemento a ser observado para definir a amostra e tal, e foi considerado errado, tá bom? Então, a norma fala que você deve observar as características da população. Isso vai ganhar mais importância, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que o crescimento do tamanho da população, por exemplo, às vezes é irrelevante, tá? Para definição do tamanho da amostra. Então, se você tem, se você pensar aqui, ó, no Brasil, nas eleições de 2018 para presidente da república, a gente fazia uma amostragem ali para ver quem seria o eleito, com 2 mil, 3 mil pessoas, né? Os institutos de pesquisa fazem aí uma pesquisa com 2 mil, 3 mil pessoas. Agora, em 2022, nossa população cresceu, nossos eleitores, o número de eleitor cresceu, mesmo assim, as pesquisas continuam sendo realizadas com 2 mil, 3 mil pessoas. Por quê? Porque o tamanho, a amostra, não precisa crescer proporcionalmente ao tamanho de crescimento da população. Isso é um dado, é o que se chama de informação, é o que se chama de efeito negligenciável, tá? Por isso, é importante a gente lembrar desse item 6 aqui, ó, que a norma não fala em tamanho, ela fala em características da população. O item 7, o auditor deve determinar o tamanho de amostra suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível mínimo aceitável. Qual é a relação que a gente tira daqui? E a amostra vai reduzir o risco, né? Então, ó, se eu tenho risco elevado, eu vou caprichar no tamanho da minha amostra para poder tentar puxar esse risco para baixo, tá? Boas relações importantíssimas aqui. Ó, aquela questão do efeito negligenciável, ó. O auditor deve determinar o tamanho de amostra suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível mínimo aceitável, tá? Bom, aqui seria uma representação, ó, da relação entre tamanho de amostra e tamanho de população. Então, veja, quando a minha população está aqui, eu tenho a minha amostra aqui. Se a minha população cresce, a minha amostra cresce, né? Ela vai crescendo, é verdade. Só que chega um momento que a nossa curva aqui, ó, começa a se achatar. Por quê? Porque à medida que a população se torna suficientemente grande, ó, a variação no tamanho da amostra é muito pequena. Então, veja, eu passei aqui, digamos, de 3 mil pessoas para 4 mil pessoas, ó, e o tamanho da minha amostra ficou praticamente o mesmo. A gente tem essa relação, tá? Quando a população cresce, a amostra tende a crescer até certo ponto, depois o tamanho deixa de ser algo muito importante, é o que se chama de efeito negligenciável. Por quê? Quando você está nessa zona aqui, ó, por exemplo, de população já muito grande, se você simplesmente continuar crescendo a amostra aqui para cima, o que é que vai acontecer? Você vai começar a capturar dados repetidos, dados repetidos, dados repetidos, tá? Então, chega o momento que a amostra já tem um tamanho legal, que você já conseguiu capturar todas as características da população, de modo que você não precisa ficar subindo a amostra, subindo, subindo rumo ao infinito, à medida que a população cresce, tá? Então, fazendo aqui uma comparação, por exemplo, no Brasil nós temos 200 milhões de habitantes, na China nós temos 1 bilhão e 200. A gente faz uma pesquisa eleitoral aqui no Brasil com 2 mil, 3 mil pessoas. Lá na China, que a população é 6 vezes maior do que a do Brasil, a gente não precisa fazer uma pesquisa eleitoral com 18 mil pessoas. Não precisa, tá? Eu não vou calcular aqui, evidentemente, quantas pessoas traria um resultado similar ao do Brasil. Mas digamos que com 6 mil, 7 mil pessoas, 8 mil, a gente já conseguiria obter o mesmo nível de confiança lá na China, em uma pesquisa eleitoral, e o mesmo nível aqui no Brasil. Desprezando os detalhes do cálculo aí, tá bom, pessoal? Então, você não precisa... E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça, primeiramente, a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, o professor Arthur Leone, que, inclusive, é Auditor Fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concurso, nós produzimos um curso online super, super competitivo em vídeo-aulas, completasso de auditoria, e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, speed e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completasso, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, o nosso isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, 95 reais, é isso mesmo, 95 reais, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, clica aqui embaixo, vem estudar conosco, vem conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concurso, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau. Tchau.